O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, após publicação do Decreto nº 26.134, de 17 de junho de 2021, que determina a criação de normativas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, conforme a realidade de cada município do estado, prepara um plano de retomada gradual, seguro e programado de cirurgias e consultas eletivas no estado. No decreto ficou permitido o retorno imediato das cirurgias eletivas que não necessitem de reserva de leitos de UTI para o pós-operatório, procedimentos que não utilizem anestesia geral ou materiais e medicamentos inclusos no kit entubação, sendo o retorno das demais cirurgias condicionado à apresentação em 30 dias no plano estadual de retomada, que obedecerá os critérios de regularização do Sistema Único de Saúde, o SUS. O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, ressalta que as filas de espera de cirurgias estão grandes, ainda mais neste momento pandêmico, pelo novo coronavírus. Na rede pública, está sendo dado início para alguns procedimentos e dentro desse plano estadual de retomada das cirurgias eletivas, irá evoluir na quantidade e complexidade dos procedimentos, para, em menor tempo possível, todos os procedimentos voltarem a ser realizados pelo SUS. E aí E aí E aí Obrigado.